Quando a gente olha a grandiosidade de tudo isso, mal dá para acreditar no caminho que percorremos até aqui. Há mais de seis décadas começou a nossa história. Naquele tempo, a energia era a promessa de transformar o Paraná em um estado mais desenvolvido, mais humano. Assumimos a responsabilidade de ampliar a oferta de energia e levar eletricidade a cada canto desse estado. A missão foi cumprida, mas não paramos por aí. A Coppel é hoje a maior empresa do Paraná. Foi eleita diversas vezes a melhor distribuidora de energia da América Latina e levou a rede de fibra ótica da Coppel Telecom a todos os municípios do estado. No segmento de geração e transmissão, alçamos novos voos, expandimos horizontes e desembarcamos em todas as regiões do Brasil. Construímos e operamos um amplo parque gerador, com usinas hidrelétricas, térmicas e eólicas, que somam mais de 5.600 megawatts de potência instalada. Unimos tecnologia de ponta, planejamento e manutenção criteriosa em nossos empreendimentos, sempre em busca da excelência dos nossos serviços. Nossa rede de transmissão de energia, em constante expansão, é uma das maiores e está entre as de melhor desempenho do país. Usinas e linhas de transmissão somadas às subestações formam um sistema complexo, comandado à distância a partir do Centro de Operação de Geração e Transmissão da Coppel, em Curitiba, capital do Paraná. E tudo isso feito com um cuidado especial, com o meio ambiente e com as pessoas. Foi nosso o primeiro estudo de impacto ambiental elaborado para uma hidrelétrica no Brasil, ainda na década de 1980. Recebemos milhares de crianças em nossas instalações para atividades culturais e de educação ambiental. Promovemos ações de compensação para famílias ribeirinhas e comunidades tradicionais. Investimos em projetos de conservação de flora e fauna. São mais de 47 mil hectares de margens de rios e reservatórios monitorados, com mata nativa recuperada e preservada. Rios repovoados com espécies nativas e natureza protegida. Por todo esse trabalho, recebemos o reconhecimento de instituições públicas, do terceiro setor e do mercado financeiro. Somos motivados pelo desafio e sabemos que novos tempos exigem soluções arrojadas. Por isso, estamos em constante evolução e investimos cada vez mais em pesquisa e desenvolvimento. No passado, criamos tecnologia para levantar gigantes. Hoje, nosso maior orgulho é contar com um corpo técnico experiente e altamente qualificado. Ágil em propor soluções que beneficiam não só a nossa empresa, mas todo o sistema interligado nacional. A gente coloca força e inteligência em tudo o que faz. Somos a Coppel Geração e Transmissão, subsidiária da Companhia Paranaense de Energia. Somos parte de tudo o que a energia construiu e do que ainda vai fazer pelo Paraná e pelo Brasil. Coppel. Governo do Paraná. misto o país são o que há de fazer pelo Brasil. O que é isso?